Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V, continuando a nossa série de GTA V Vida Real. E galera, hoje a gente está indo lá na oficina, galera, pegar o guincho, velho, que aconteceu um acidente aqui na estrada com uma Ford Ranger 2017. A gente está indo lá rebocar ela. Mano, disse que teve um acidente feio ali, a caminhonete capotou. E galera, se você for novo aí no canal, já se inscreva e deixa seu like aí, que ajuda demais o canal, beleza? Mano, eu vou passar por cima aqui, que o guincho está nessa oficina de cima. Vambora, moleque. Mano, eu acordei cedão aqui hoje, acho que agora é 5 e meia. Deve ter sido um acidente, eu acho que aconteceu agorinha, agorinha. Bom que o guincho estava aqui em cima, mano. Se estivesse naquela oficina lá de baixo, ia atrasar demais. Descer aqui, só vou expressar aqui, mano, que esse cruzamento aqui é perigoso. Porque senão vai acontecer outro acidente aqui já. Beleza, abriu. Mano, eu tenho que arrumar um lugar aqui para deixar minha moto, hein? Ó, o guincho já está ali. Vou deixar minha moto aqui, ó, para esses caras verem. Porque se eu deixar ela ir atrás, mano, é capaz de até roubar ela ainda. Os caras já chegam aí já. Aí, beleza. Vamos deixar minha moto aqui. Aqui dá para os caras verem, beleza? Mano, então vamos embora lá pegar o guincho para a gente ir lá rebocar a caminhonete. Nossa senhora, olha o cara buzinando, velho. Tomei até um susto aqui. Olha o guincho, moleque. Mano, esse guincho aqui é máquina demais, hein? Nossa senhora. Então tem um pouco onde dirijo ele já. Vamos embora aqui. Beleza, agora eu não sei para onde que eu passo, hein? Eu acho que eu vou aqui por baixo. Nossa, vou rápido aqui na contramão. Vou só desligar essa rádio aqui. Beleza, é que eu vou pegar aqui, mano, essa esquerda. Dá para a gente chegar lá, beleza. Acho que aqui eu já entro nessa avenida, ó. E vamos embora. Despressão e sinal abrir aqui. Nossa, mano, quase atropela ali na frente, ó. O cara atravessando a rua e vê o cara acelerado ali. Que isso, está perigoso demais, mano. Vamos embora, sinal. Aí. Nossa, aqui o sinal abriu os caras parados. Nossa, vamos, meu filho. Beleza, mano. Aqui a gente... Vamos entrar aqui já com o pé quente aqui. Atrapassar. Atrapassando, moleque. Ainda bem que deixou passar. Beleza, vem ninguém aqui, não. Vou ficar nessa faixa aqui do meio. Mano, até que eu pedi para a faixa da esquerda, hein? Que eu estou bem acelerado aqui. Agora eu tenho que ver onde está esse acidente. Eu acho que é na outra avenida ainda. Aqui tem o posto de gasolina. Vamos com calma aqui. Isso aqui, ó. Aqui a gente já vai ultrapassando. Nossa, o caminhão parando tudo ali. Nossa, a blitz aqui. Eu acho que aqui o limite é 100. E 120 para os carros menores. É, mano. Eu acho que vou ter que trocar aqui. Vou ter que pegar esse desvio aqui pela direita. Vambora. Eu acho que vai ser por aqui mesmo. Nossa, eu vou ter que caçar um retorno ali na frente. Beleza. Aqui já diminuiu aqui. Mano, eu quero até ver essa caminhonete se ela está muito destruída, hein? Nossa Senhora, mano. E a nova Ford Ranger ainda, velho. Prejuízo, hein? Bom que tem seguro, né, velho? Aí não tem problema. Nossa, eu acho que é bem mais para frente ali. Nossa, mano. Eu acho que vou ter que dar o retorno ali dentro do posto de gasolina. É, ali na frente ali o acidente, eu acho. Vou que não foi na avenida, mano. Aí o trânsito não está parado. É, ó. Daqui já estou vendo uma ambulância ali. Tem polícia ali também. Tem que dar o retorno por aqui. Será que aqui dá? Mano, agora eu não sei para onde que eu vou aqui, hein? Se eu descer ali, vai ser contra mão. Beleza. Deixa eu ver aqui onde que deve estar esse acidente. Nossa, mano. É bem mais para frente. Dá para descer por aqui. Vamos descer aqui. Nossa, é ali na frente ali, ó. Nossa, agora eu vou ter que dar uma volta aqui. Nossa senhora. velho, vou ter que colocar aqui a imagem de terceira pessoa para dar uma olhada aqui. Aí, beleza. Mano, acidente é aqui, hein? Eu vou ter que parar o carro aqui. Beleza. Galera, eu só vou conversar aqui, mano, com os policiais aqui. Você já pode rebocar o carro e volto aqui com vocês, beleza? Pronto, galera, eu conversei lá, mano, com o policial. Ele já autorizou aí a rebocar a caminhonete. Já viu, fez a perícia já. Mano, só está meio ruim de chegar lá, que ele falou. Vou ter que subir aqui nesse barranco. Vou ter que colocar aqui, mano, a imagem de terceira pessoa. Se não, a gente não vai ter visão para rebocar a caminhonete, hein? Nossa, mano, a gente caiu. Mano, disse que capotou, né? Mas eu acho que parece que não capotou, não, velho. Saiu batendo aí nessas pedras. Nossa, parece que você vai só conferir aqui, mano, se encaixou. Aí, beleza. Vai, mano, agora vamos puxar aqui para ver se ela sai. Que isso. Nossa, olha, passa trem aqui ainda, mano. Esse cara estava correndo demais nessa caminhonete, isso é louco. Vamos embora aqui acelerar, então. Vamos ver se fosse o total aqui. Nossa, mano. Vambora, vambora. Esse giche aqui é pesado, moleque. Aí, saiu. Mano, vamos colocar ali na beira da estrada. E a gente vê como é que essa caminhonete ficou. Tem que dar a volta aqui. Aí, beleza. Paramos aqui no acostamento. Beleza. O cara buzinando aqui. Nossa, mano. Arregaçou toda aqui, hein. Que isso, mano. Nossa, aqui. Fez um buraco aqui. Que isso, velho. Nossa, arregaçou a caminhonete toda. Que isso, mano. Tá bem destruída, mas acho que não deu peca total não, hein. Tem que ver depois se o motor tá funcionando, mas parece que a frente dela aqui ficou bem inteirinha. Deve ter capotado mesmo. Vambora, então, levar essa caminhonete lá pra oficina. Pra não demorar muito aqui. Mano, agora eu não sei onde que eu vou fazer a volta, hein. Beleza. Vamos acelerando aqui. Aí, beleza. Vambora. Mas eu acho que ali, aqui na frente, tem como fazer o retorno, hein. Tem como fazer por aqui. Vamos descer aqui e tentar fazer o retorno ali na frente. Aí, beleza, mano. Agora eu tenho que voltar aqui. Mas o Rink aqui não vai ter espaço, hein, pra me manobrar. Vamos mais pra frente, então. Nossa, mano. O Rink aqui tem muito carro. É só virar aqui. Acho que ali na frente dá, hein. No caso, é só parar o trânsito aqui, mano. Aqui dá pra fazer a manobra. Vambora. Aí, beleza. Aí, galera. Conseguimos aqui, mano, fazer o retorno. Nossa, ele tá pesado, hein. Nossa, olha aqui, mano. Tô pisando aqui só 50 por hora. Nossa senhora. Esse giste ainda é pesado. Ainda carregando uma Ford Honda 2017, mano. Isso é louco. Aí pesa demais. Nossa, aqui também os caras não andam. Nossa, mano. Esse cara deve ter machucado, hein. Ou talvez nem tanto, mano. Que esses carros novos assim... O carro destrói todo e a pessoa não machuca nada. Não teve nem um ranhão. Vambora. Vamos entrar aqui já. Aí, beleza. Mano, eu tenho que deixar esse carro, galera, lá na oficina de baixo, mano. E depois voltar com esse guincho pra essa oficina de cima aqui, na onde que eu peguei ele. Pegar aqui, direita. Vambora. Nossa senhora. Que curva fechada, moleque. Mano, eu tô pegando esse sinal tudo amarelo. Não peguei nenhum verde agora. Aí, agora falta só esse sinal aqui. A gente já chegou lá na oficina. E temos que entregar esse guincho lá. Nossa, mano, é ruim que esse sinal é demorado demais, galera. Cê é louco, velho. Nossa, e aqui é perigoso demais cruzar esse cruzamento aqui. Tem carro, mano, de todo lado aqui. Se você passa ali, vai tomar batida ainda. Nossa, agora abriu de lá. Tem que esperar abrir esse daqui. Aí, beleza, abriu. Nossa, e aí vem polícia aqui, hein. Nossa, será que tá atrás aqui, mano? Vamos acelerado aqui. Aí, beleza. Chegamos aqui na oficina. Deixa esse sucato aqui, mano, dessa Ford Ranger. Nossa, galera. Agora tem que tomar cuidado aqui pra manobrar, mano. Tem que colocar aqui em terceira pessoa. Nossa, eu nem sei como eu vou manobrar esse aqui. Aí, beleza. Aí, mano, conseguimos colocar ela aqui dentro. Vou ver aqui. Eu tenho que colocar ela lá atrás ali. Nossa, ela tá raspando e tudo aqui. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, pode soltar. Botinho, chegar aqui o guincho pra frente. Mano, agora eu tenho que manobrar ele aqui de novo pra sair com ele daqui, hein. Nossa, aqui é apertado demais. Esse guincho é muito grande. Mano, aproveitar que essa caminhonete aqui já tá meio batida, dá raspada aqui nela. Aí, beleza. Nossa senhora, raspou tudo aqui. Mano, vamos dar só uma olhada aqui nessa Ford. Nossa, galera. Talvez, mano, também a gente vai mexer nela. Nossa, aqui toda remendada, velho. Toda empenada as portas. Nossa, eu entendi esse buraco que deu aqui, velho. O cara deve ter batido na pedra ali. Nossa senhora. Até que a solda tá inteira, mano. Nossa, o pneu aqui tá furado. Depois tem que olhar se a solda tão boa. Subir aqui nela. É, mano, aqui tá beleza, ó. Prontinho, então. Vambora, então, voltá-la pra oficina. Senão a gente vai ficar enrolando aqui. Vambora pra casa, velho. Eu nem sei quantas horas são. Vambora. Nossa, já é cinco e meia. Já fiquei o dia inteiro hoje só por conta dessa caminhonete. Vambora que vamos tirar ela daqui. Aí, beleza. Vambora. E, galera, quando eu chegar lá, mano, na oficina, eu volto aqui com vocês, beleza? Beleza? E, galera, quando eu chegar lá, mano, nao, 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 nao. Pronto, galera. Cheguei aqui na oficina. Mano, eu vou estacionar esse guicho aqui de frente, hein? Vou estacionar de ré, não. Aí, beleza. Ah, mano, o guicho tá perfeito aí. Vambora pegar a moto, mano, e voltar lá pra casa. Nossa, o dia hoje foi cansativo, hein? Rebocando lá a caminhonete, fiquei o dia inteiro lá. Aí, ó, os caras da oficina já vazou, já, mano? Deixou minha moto aqui? Que isso. Vambora, então, lá pra casa. Vambora, mano, CB1000. Só o cano. Vou passar por cima aqui. Depois a gente já posta no posto de gasolina ali. Até que ela tá com gasolina. Vai precisar passar lá, não? Vambora. Vambora, moleque, só acelera. Vambora, CB1000. Nossa Senhora. Grande sinal aqui, mano. Vou tomar é multa ainda. Os caras aí, só os doutor, mano. Só com os carrão aí. Vambora, mano. Sinal não abre pra nenhum dos... Olha, tem quatro sinal aqui, velho. E um abriu. Os caras tudo parados. Eu não vou ficar aqui esperando. Vambora. O sinal demora a abrir demais, velho. Isso é louco. Nós já estamos chegando aqui em casa, já. Aí, é bom pegar o sinal assim. Verdão, já sai dando grau. Aí, beleza. Já chegamos aqui em casa. Parar a moto aqui. Aí, galera. Beleza, mano. Chegamos em casa. Então, galera. No próximo vídeo aí, mano. Eu acho que eu vou vender a nossa Saverin G6. Nossa, mano. Ela é linda demais. Mas eu tô querendo pegar uma grana extra, galera. Com Uber. E ela, mano. Não tem como eu trabalhar de Uber com esse carro aqui de duas portas. Então, galera. No próximo vídeo aí. A gente vai lá na concessionária. Dá uma olhada lá nos carros. Eu vi que o cara lá tinha colocado pra vender, mano. Um Honda Civic preto. Talvez eu vou pegar ele. Beleza? Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, é isso aí, galera. Falou e fui!